Acordei um pouco Tenho uma vontade louca de beijar sua boca e te abraçar Tenho uma vontade imensa, sou um homem que pensa só em te amar Quero sentir prazer só com você, rainha Quero abraçar seu corpo, ficar quase louco ao sentir que é minha Tenho uma vontade louca de beijar sua boca e te abraçar Tenho uma vontade imensa, sou um homem que pensa só em te amar Quero sentir prazer só com você, rainha Quero abraçar seu corpo, ficar quase louco ao sentir que é minha Tenho uma vontade louca de beijar sua boca e te abraçar Tenho uma vontade imensa, sou um homem que pensa só em te amar Tenho uma vontade louca de beijar sua boca e te abraçar Tenho uma vontade imensa, sou um homem que pensa só em te amar Tenho uma vontade imensa, sou um homem que pensa só em te amar Tenho uma vontade imensa, sou um homem que pensa só em te amar